Eu sou o Boi Salgadinho, estou de volta de novo Perdi minha mãe querida, fiquei um bezerro novo Minha assina veio traçada, pra dar show nas vaquejadas Fazendo festa pra o povo Minha assina veio traçada, pra dar show nas vaquejadas Fazendo festa pra o povo Fiquei um pouco assustado, foi com luz e disse o mé Quando ele ouve atuar, da onde ele estiver No mato nós demos show, Luizinho não aguentou Meio rojão e meio trupé No mato nós demos show, Luizinho não aguentou Meio rojão e meio trupé Eita, pois dos pés ligeiro, que só nem canto ruim Os vaqueiros que lhe correram, ficou falando sozinho Por isso foi batizado por nome de Salgadinho Por isso foi batizado por nome de Salgadinho 45 carreira, esse boi vem completou Dois caminhões de vaqueiro, num caminho se quebrou E o vaqueiro pirulito no mato se acidentou E o vaqueiro pirulito no mato se acidentou Jacaune, Adriano, de sonho, o boi vai pra o rei Apertaram o boi demais, abrindo a mata no meio Depois ficaram perdidos, igual seguem tirotei Depois ficaram perdidos, igual seguem tirotei Na cidade de Guaracia, onde o boi foi criado Pertinho fica a custódia, a sertanha do outro lado A 43 quilômetros, a cidade de Afogados A 43 quilômetros, a cidade de Afogados Dejael se disser Chipe, não foi bem no festival Não deu uma entrevista, nem falou com o pessoal Parece que ele tinha na boca um gosto de sal Parece que ele tinha na boca um gosto de sal Os vaqueiros que lhe correram não tiveram aprovação Rasgaram o rosto no mato que o sangue escorreu no chão Isso eu vi bem de perto, fui com o vaqueiro pavão Isso eu vi bem de perto, fui com o vaqueiro pavão Só quem pega salgadinho é assis ou é vaqueiro Quando chega no jiqui, leva o povo em desespero Quem nunca viu salgadinho, fica doido pra lhe ver Quem nunca viu salgadinho, fica doido pra lhe ver Foi o valdo dos arreios que o boi homenageou O boi velho salgadinho, nem o trono acompanhou Com cinquenta e quatro carreiras, seu arce lhe aposentou Com cinquenta e quatro carreiras, seu arce lhe aposentou E aqui vai meu alô especial Pra seu Assis, Nica Vaqueiro, Zé Carlos dos Correios Pessoal lá em Guaracim, Pernambuco E até mim, banda!